Música Começamos a caminhada até Pedras Negras, dia péssimo, chovendo, mas acreditando na janela de bom tempo amanhã. É o que disse a previsão, então vamos lá, a gente caminha hoje, faz aproximação hoje na chuva, se Deus quiser amanhã, solzão logo cedo para atacar a agulha Guilherme. Primeira visão limpa aqui da Guilherme, o tempo ainda meio fechado, mas parou para a chuva, tem uma trégua, Araquipiramba que a gente subiu, ali dá para ver o gelo continental já. Lugar maravilhoso. Vamos lá Marcão, vamos lá que está chegando. Vamos lá, amanhã se o tempo deixar a gente escala. Estou ensopado, mão molhada, pé molhado, ainda bem que não está ventando muito, porque senão eu ia estar batendo os dentes de frio aqui. Caminhando há muitas horas nessa pedreira aqui. Estamos lá, o Marcão vindo. O Marcão está desolado, que não acaba. Já subiu mais de mil metros. Bom, acabamos de chegar aqui. Fala aí da roubada, Marcão. Puta que pariu. A gente nem começou a se fuder ainda. A gente montou a barraca num buraco aqui. E eu estou com os pés absolutamente congelados, ensopados. E a gente está tentando parar de bater os dentes de frio. Eita que pariu. Porque a gente chegou aqui na friaca. Nossa. Vou esquentar o corpo ainda. Mas é isso aí. O dia inteiro caminhando na chuva. Vento forte. Nevando aqui em cima já. E... Nosso sonho de consumo. Diz o Indiguru que amanhã vai fazer sol. A gente está acreditando nele. Se fizer sol, eu vou ficar nele. Se eu não fazer mais nada. Ai, que roubada. Marcão, qual que é a declaração do momento? Se fudemos pra caralho. O filme vai ficar cheio. A gente está tentando se esquentar aqui, ó. De dentro do saco de dormir. Trincando de fio. Puta que pariu. Amanhã vai ser tipo... Descer e ir embora. Eu quero minha mãe. Escalar porra. Escalar porra nenhuma. A gente já tem ido pra DLA-S mesmo. Era mais curtinho o negócio. É isso aí. Bom, a gente chegou aqui às sete e vinte. São quinze para as onze. Acabou de escurecer. E pela primeira vez nessas... Três horas e tanto. Eu parei de tremer. O Marcão falou que amanhã está... Meu, otimista. Muito afim de entrar na via. Né, Marcão? Aham. Ó, onze e vinte e oito. Meia noite para. O Indigru falou que é meia noite que para. Já sai o sol. A meia noite... A meia noite para, chove e já sai o sol. Seca tudo. Tá chovendo ainda. Não para nenhum segundo. E eu tô achando que amanhã a gente vai recolher acampamento e descer. Sem fazer nada. Mas vamos lá, né? Abraço. Buenas noites, que pra gente não vai ser tão buenas. Puta que pariu. Bom dia. São seis e meia da manhã. A noite foi terrível. E a tal janela de tempo bom parece que não entrou. A nossa barraca quase decolou agora à noite. É... Definitivamente... A barraca a três estações não é para estar no Fitz Roy. Porque ficou já tá menos três aqui dentro. Agora. Na noite obviamente foi mais frio. E... E... Mas a barraca não aguenta esse vento. Ela quase saiu voando várias vezes. E mesmo agora não tá muito... Muito fraco ainda. E é isso. Esperar esquentar um pouco. Arrumar as coisas e descer. Bom... Finalmente saiu um solzinho. Para a gente conseguir desmontar a barraca e arrumar as coisas. Mas a escalada da Guilherme ficou para uma próxima oportunidade. Tá lindona lá. Agora um pouquinho de céu azul. Mas sem condições. Muito vento. A gente ficou a noite inteira molhado. E... Eu tô com o pé ensopado ainda. Até a menor condição de nesse frio. Vestir uma sapatilha. Tirar uma lua. Tente em casa. Tentando som decer. Ei, eu tô com toda peleão. Trinta demas tá sefando. Tente em casa. Tentando som de pé. Dois, tremendo em casa. Dere console. Dois, também vem com o pé. Pamela. Lá, eu tô com o pé. Fala, Marcão. Qual que é a roupa? Vamos finalizar o dia. Vamos lá, vamos lá. Temos 17km de estrada pela frente. E não há o que fazer. Pedimos carona, ninguém para. Então é... Caminhando, não tem jeito. Acho que umas 4 horinhas a gente chega no hotel. Tchau, tchau. Tchau.